Oi, eu sou Veríssimo, educador de leitura da Piseada do Sertão, e seja muito bem-vindo a mais uma videoaula aqui no nosso canal. Antes de começarmos, eu queria pedir para você já se inscrever aí no nosso canal, ativar as notificações para você ficar por dentro sempre que a gente estiver lançando aulas aqui na plataforma, tá bom? Na nossa aula de hoje a gente vai conhecer um pouquinho o que é diversidade, o que é estereótipos e por que que isso está ligado no nosso mundo, na nossa vida, e o que são também essas coisas, o que é na verdade estereótipo, o que é diversidade. Será que você já ouviu essa palavra aí em algum momento da sua vida? Ou melhor, se você sabe o que significa, então nessa nossa aula de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Bom, para início de conversa, diversidade, se a gente for aí num conceito mais do dicionário mesmo, ele vai trazer aí para a gente que diversidade é algo que é diverso, que é diferente, vem de pluralidade, plural, coisas diferentes. Então, vamos associar isso a coisas do nosso dia a dia. Por exemplo, eu sou diferente de você, que é diferente da sua mãe, que é diferente do seu pai, do seu tio, do seu irmão, que é diferente de todas as outras pessoas, concorda? Outro exemplo, esta almofada aqui é diferente desta almofada aqui, que é diferente desta outra, desculpa, que é diferente também da almofada que você tem aí na sua casa. Quer mais outro exemplo? Todos esses livrinhos que estão aqui são iguais? Não. Todos eles são diferentes. E isso que é isso que faz deles especial, o fato deles serem diferentes. Já pensou se tudo que a gente tem, tudo que a gente conhece fosse igual? Se eu fosse igual a você, todo mundo tivesse o mesmo cabelo, a mesma cor de pele, a mesma altura, gostasse de ouvir as mesmas músicas, tivessem todas as casas iguais, do mesmo tamanho, com a mesma cor, que chatice que ia ser o mundo? Então, diversidade, a pluralidade, o que é diferente, está presente no nosso dia a dia, está presente na nossa vida e a gente não pode fugir disso. Agora vamos lá ao que interessa. Eu falei no início de estereótipo, né? Eu vou trazer um conceito um pouco mais simplificado do que essa palavra e daí a gente continua a nossa conversa. Esteriótipo, ele está relacionado com a diversidade, mas de uma forma não tão legal. Esteriótipo é quando você pega determinadas características e você atribui a determinadas condições, determinadas posições como obrigatórias. Por exemplo, se eu disser que toda menina gosta de rosa, isso é um estereótipo. É verdade que toda menina gosta de rosa? Se eu disser que todo menino gosta de azul ou todo menino gosta de jogar bola, isso é um estereótipo. Estereótipo de gênero, inclusive. Isso é verdade? Será que todos os meninos do planeta, tão grande o planeta que a gente tem, será que todos os meninos gostam de azul e todos os meninos gostam de jogar futebol? Gostam de jogar bola? Bom, por aí a gente já tira que não é verdade. Então, o estereótipo é a gente pegar determinadas características e atribuí-las como obrigatórias, tá? Por isso que é interessante a gente discutir diversidade associada de estereótipos e qual a importância disso na nossa vida e a importância do respeito. Aqui a gente vai falar também um pouquinho sobre respeito. Nessa aula também, aqui, conforme a gente for desenvolvendo, né, eu for trazendo aqui um pouquinho mais a fundo sobre o que são e como isso se relaciona com a minha vida e com a sua e com a vida de todo mundo, como eu já falei, Eu também vou fazer a indicação de alguns livros, então, conforme foi pedido no comentário de um outro vídeo aí, sim, a gente está lendo os comentários. Vou até aproveitar aqui e dizer quando chegar no finalzinho dessa aula, corre lá nos comentários e fala o que você achou, se você gostou, qual a indicação que você tem para uma próxima aula, tá bom? Que a gente está sempre lá lendo e produzindo coisas que você tem interesse. E eu trouxe aqui alguns livros, que esses livros, eles são voltados para quebrar esses estereótipos, então, eles são voltados para tirar essa visão de que algumas coisas têm características obrigatórias, tá? Conforme eu for pegando aqui os livros, mostrando para vocês e falando um pouquinho sobre ele, eu vou complementando um pouquinho também sobre como é importante a gente ter respeito por aquilo que é diferente, tá? O primeiro livro é esse aqui, o título dele é O Grande e Maravilhoso Livro das Famílias. Eu vou mostrar aqui sempre a capa, aqui é a capa impressa, tá? Eu imprimi todas as capas dos livros para ilustrar, porque daí fica mais fácil para vocês verem, quando forem procurar, associar facilmente o título do livro com a capa. Então, esse aqui é o nosso primeiro livro, ele é um livro muito interessante, que ele vai trazer um retrato, um retrato, perdão, um retrato de várias famílias. Então, aqui a gente vai ter famílias negras, famílias asiáticas, famílias de pai solteiro, famílias árabes. Então, esse livro, ele é interessante porque ele traz a pluralidade, justamente o que a gente falou aqui, né? Da diversidade, que o mundo é diverso, as pessoas também são diversas. Então, ele vai trazer retratos de todas as famílias, tá? Ele é um livro muito interessante. A partir desse livro, a gente pode compreender melhor que o mundo é diferente e que a gente precisa aceitar e a gente precisa respeitar a diferença. Porque ninguém é igual a ninguém e é isso que faz do mundo maravilhoso. Esse livro foi escrito por Mari Hoffman, tá? Então, esse é o nosso primeiro livro. O segundo livro é de Rubem Filho, se chama Pretinha de Neve e os Sete Gigantes. Bom, só pelo título, eu acho que vocês já podem associar aí a alguma coisa que vocês conhecem, né? Pretinha de Neve e os Sete Gigantes. Esse livro, ele é uma adaptação de uma história, né? Que a gente já conhece, que é Branca de Neve e os Sete Anões. E o que é que acontece aqui nesse livro de Rubem Alves? Esse livro, ele traz a personagem principal, a protagonista, uma personagem negra, né? Uma menininha que se chama Pretinha de Neve. E no lugar de Sete Anões, ele traz Sete Gigantes. Então, o que é que acontece aqui nesse livro? Uma história que a gente já conhece. Adaptada para uma outra forma, para uma outra realidade. Então, super vale a pena também vocês lerem, procurarem ler um pouquinho mais. É um livro muito bom. Traz representatividade também. E é interessante que você passa a ver novas perspectivas de coisas que você já conhece. Então, nem todo mundo é branco igual a Branca de Neve. Tem pessoas que são amarelas. Tem pessoas que são negras igual a Pretinha de Neve. Então, pense aí também quantas crianças negras não olham para esse livro e se identificam. O próximo livro se chama Carmen, a Grande Pequena Notável. Esse livro, ele é um livro voltado para a representatividade feminina, representatividade de força feminina. Traz uma personagem brasileira, uma personalidade brasileira, na verdade, chamada Carmen Miranda, muito conhecida no Brasil. E esse livro, ele traz a história de Carmen Miranda como um artista, mulher de força e de perseverança, que lutou e, enfim, que viveu na sua época. E como ela se consagrou também como artista. Então, é um livro muito interessante também, porque ele traz não só o protagonismo feminino também, mas porque ele também vai retratar um pouco da história e da cultura de um Brasil, tá? Que não é nos dias tão recentes, mas que é uma personalidade conhecida e é um livro infantil, tá? Então, ele vai trazer aí numa linguagem bem mais lúdica, bem mais divertida. O quarto livro também, já que a gente está falando aí de representatividade feminina, é esse aqui. O título do livro é Frida Kahlo. E esse livro, ele traz justamente essa pessoinha que vocês estão vendo aqui, essa mulher, Frida Kahlo. Frida foi uma artista, tá? Do México, que até hoje ela é muito conhecida, muito reconhecida por suas obras, por suas pinturas. Ela é um símbolo de empoderamento feminino. E esse livro traz ela como tal. E é interessante porque Frida Kahlo, ela passou por muitos problemas na sua vida, mas mesmo assim ela foi um símbolo, e até hoje é, na verdade, um símbolo de resistência. Então, é muito interessante também fazer esse tipo de leitura que traga figuras femininas como foco de poder, como foco central. O outro livro, ele traz uma perspectiva semelhante àquele da Pretinha de Neve, que é Adaptações de História. E ele também traz quebra de estereótipo. Lembra que eu falei de estereótipo? Então, só para a gente avisar aqui o que eu já falei. A gente tem Frida Kahlo, que foi uma artista mexicana, que ficou muito conhecida, o símbolo dela é as sobrancelhas emendadas. Então, numa época que todas as mulheres tinham que ter ar de feminilidade, sempre bem arrumadas e pintadas, Frida era um exemplo de resistência, com suas sobrancelhas grossas e emendadas. Então, uma grande quebra de estereótipo. Carmen Miranda também, com suas músicas irreverentes, que poderia ser até mal vista na época, mas que estava lá fazendo quebra dos estereótipos, estava fazendo seu papel. Pretinha de Neve também, quebra de estereótipo de figuras protagonistas brancas, de pessoas brancas, traz uma protagonista negra. E também das famílias aqui, quebrando o estereótipo de que as famílias são constituídas só por um pai, por uma mãe e pelos filhos. E que família pode ser só com um pai, ou só com uma mãe, ou com dois pais, ou com duas mães, de pessoas brancas, negras, filhas asiáticas, árabes, enfim. Se tem amor envolvido, então já se considera família. E eu vou apresentar eles dois de uma vez. Esses dois livros aqui, eles trazem a temática de princesa. Mas eles trazem uma temática de princesa, uma temática um pouquinho diferente. Olha só, a gente tem aqui, A Princesa que Queria Ser Rei, e esse outro que o título é A Princesa Sabichono. Só pelas imagens aqui, pela capa dos livros, a gente já pode entender um pouquinho da contextualização deles e como que eles fazem essa quebra de estereótipo. Então aqui a gente tem uma princesa em cima de uma moto com uma roupa preta, uma princesa motoqueira e um dragão atrás. E aqui a gente tem uma princesa, um pouco a imagem dela tem traços de feminilidade, como a gente conhece, mas o título é A Princesa que Queria Ser Rei. E esses livros, eles trazem a quebra de estereótipo que toda princesa tem que ser delicada, fofinha e usar rosa e só ficar sentadinha lá no cachelo, tomando seu chazinho, esperando o príncipe aparecer. Então aqui, A Princesa que Queria Ser Rei, a história de uma menina que é princesa, que ela luta para mostrar que ela tem capacidade de assumir o reino. Não é que ela quer virar um homem e ser rei, mas ela quer assumir a posição de rei sendo quem ela é, né? Que é mulher. E daí, ao longo da história, ela tenta provar isso. E esse daqui, A Princesa Sabichona, ele é focado na completa quebra do estereótipo também. Então é uma princesa que não é fofinha e adorável, que gosta de usar rosa e ficar só sentada no cachelo tomando chá. Então ela usa preto, ela sai de moto, ela tem um amigo dragão. Então vale muito a pena vocês lerem também. Só lembrando que eu quero que vocês comentem aí embaixo, tá bom? O que vocês acharam do livro, o que acharam da aula, o que vocês querem ver nas nossas próximas aulas aqui no YouTube, tá bom? E agora eu trago dois livrinhos, tá? Por último, mas não menos importante que os outros. Eu vou começar com esse aqui, da capa bonita. Bom, o título desse aqui é Chega de Rosa. Ele é um livro francês, sim, produzido lá na França. Mas se você está aí, e agora? Eu não sei falar francês. Então, ele foi traduzido para o Brasil, tá? Então você encontra ele em português. E esse livro Chega de Rosa, ele vai contar a história de uma menina que não gosta de rosa. Então, mais uma vez, aquela coisa do estereótipo. Toda menina gosta de rosa. Então você dizer que toda menina gosta de rosa, será que é verdade? A gente tem um planeta aí tão grande, com tantas pessoas, com tantas meninas. Será possível que todas elas vão gostar de rosa? Essa daqui não. E daí o livro, ele vai contar um pouquinho sobre essa jornada dela, de tentar explicar, tentar fazer as pessoas entenderem que ela não gosta de rosa e que está tudo bem com isso. E aqui no final, isso aqui é um trechinho do livro, tá? Que eu trouxe para vocês, sem assim. Eu sou mais o preto. Então a gente já entende um pouquinho do universo do livro, que ela não gosta de rosa e que ela gosta de preto. Então eu vou aproveitar aqui esse momento, tá? Para fazer um comentário que, como eu falei, né? As pessoas são diferentes, então os gostos são diferentes. E você não precisa gostar de rosa por ser menina, ou se você é menino, você não precisa obrigatoriamente gostar de azul. Você pode gostar de qual cor você quiser, afinal, cores são cores. As cores são livres, nós somos livres, então você pode gostar do que você quiser, tá bom? Então assim como essa menininha aqui não gostava de rosa, ela gostava de preto, então você pode gostar da cor que você quiser, tá? Um livro muito bom também, que eu super recomendo, para vocês lerem, para estarem um pouquinho no universo dela e para entenderem como que funciona isso, da importância da gente respeitar as diferenças, da gente entender que todo mundo é diferente e que a gente gosta de coisas diferentes e está tudo bem com isso. Esse outro livrinho aqui, o título dele é As Mulheres e os Homens. Bom, primeiro a gente já começa pelo título do livro, eu quero ressaltar aqui, que normalmente quando a gente tem um livro, ou qualquer produção que traz essa temática de masculino e feminino, quase sempre o título masculino vem primeiro. Então, se fosse aqui numa outra vertente, o título seria Os Homens e as Mulheres. Mas aqui a gente já vê uma quebra, né? As Mulheres e os Homens. E sobre o que é que esse livro fala? Bom, esse livro, ele vai abordar principalmente a igualdade de gênero entre homem e mulher. Então o que é que ele vai dizer? Que homens e mulheres são diferentes, mas eles não são só diferentes, eles também são semelhantes em algum ponto. Então, é uma diferença que serve para nos dizer que é uma diferença boa, tá? Não é uma diferença ruim, que um é melhor que o outro, que um deva ser valorizado mais que o outro. E daí eu trouxe aqui também, assim como o Chega de Rosa, um trechinho desse livro. que daqui ele traz uma ilustração com diferentes tipos de homens e mulheres. Então, a gente tem homens com traços masculinos e traços femininos também. A gente tem mulheres com traços femininos e traços masculinos também. A gente também tem um mix de cultura. Então, tem aqui um cara de terno. A gente tem aqui um com roupa escocesa. que lá na Escócia é comum usar saia. Então, esse livro vai trazer essa temática de homens e mulheres, mas de uma posição de igualdade. Tipo assim, são diferentes, mas também são semelhantes. Então, vale a pena você parar para ler e refletir. Tem até um trechinho também aqui, que foi o que eu falei. As mulheres e os homens são muito semelhantes, embora pareçam muito diferentes, tá? Então, esse aqui é mais um livro também para ler. Ao todo, eu trouxe oito livros. Mais uma vez, repetindo, eu imprimi aqui as capas para que fique mais fácil para vocês associarem quando vocês forem procurar. Essas ideias de livro, essas indicações, eu tirei lá de um blog chamado Medium. Vocês podem acessar médium.com, que é uma educadora chamada Tatiana Passe. Ela que escreveu esse blog. E o título do blog, dessa matéria, desse blog, na verdade, são doze livros infantis para desconstruir o estereótipo. Então, eu trouxe oito. O que significa que ainda tem mais lá. Então, se vocês quiserem também procurar saber um pouquinho mais, acessar, vocês vão encontrar lá mais outros livros que se encaixam nessa temática aqui. Livros infantis que desconstroem estereótipos. Perdão. Então, gostou da nossa aula? Gostou dos livros que eu trouxe? Comenta aí embaixo o que você achou, qual a parte que você mais gostou, o que você quer ver aqui nas nossas próximas aulas. Não esquece também de clicar aí no gostei. Deixa o joinha para a gente saber que você gostou. O link com o site de onde está disponível a lista com os doze livros, perdão, que eu falei, vai estar aí na descrição para ficar mais fácil para você acessar, né? E para você encontrar essa lista. Os livros também, alguns, você encontra em formatos digitais. Outros, você pode comprar aí em livrarias, em lojas digitais, tá bom? E queria pedir também para acompanhar a gente nas redes sociais, Facebook e no Instagram também, da Pisada do Sertão, para você ficar sempre por dentro de tudo de conteúdo que a gente está produzindo. Eu vou ficando por aqui. Um beijo no seu coração. Tchau! 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 Tchau!